Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindo novamente aqui no canal. E olha só, Osmar Cola aqui, já quero te convidar a se inscrever no canal. Já de começo você está assistindo aqui e olha só, eu percebi já que você está vendo o vídeo, você não é inscrito ainda aqui no canal, hein? Então clica aqui embaixo aí, vamos resolver isso aí. Clica aqui e se inscreva no canal e ative as notificações para você não perder nada. Aqui você vai ter muitas dicas e informações sobre marketing digital e redes sociais, tá bom? Então olha só, você sabia que você pode sincronizar suas imagens com as músicas para o Reels no Instagram? Exatamente, se você não sabia como, então fica comigo até no finalzinho do vídeo que eu vou mostrar agora o passo a passo para você saber e ver como faz isso aí. Vamos lá! Muito bem pessoal, muito bem pessoal, olha só, com o celular aqui do lado, então eu já vou aqui no Instagram e vou mostrar o passo a passo que você deve fazer para fazer essa função funcionar para você. Faça um teste aí você também no seu celular, ok? Então já vai clicar aqui em cima no maisinho, tá? E a gente vai aqui em vídeos de Reels, tá? E aqui em vídeos do Reels, você vai clicar aqui embaixo, no canto esquerdo lá embaixo, onde tem fotos, tem um maisinho ali, você clica ali. E vamos adicionar algumas fotos, como que a gente vai fazer? Vocês estão vendo que tem aqui uma tela verde e do lado tem um símbolozinho, meu celular é Android, tá? Se você for um iPhone, talvez esteja o contrário um lado do outro aqui, a diferença só. Mas vai aparecer esses quadradinhos aqui, tipo uma fotinha uma em cima da outra. Esse quadradinho aqui tem uma setinha mostrando para vocês, tá? Você vai clicar aqui, ele vai abrir essa opção para você marcar as imagens que você quer. Então eu vou colocar esta aqui, esta aqui, você escolhe esse que você deseja, tá? Aqui tem uns bichinhos também, esses não. Vamos colocar aqui outras coisas, aqui esse aqui, esse aqui, este aqui, esse aqui, e esse aqui. Tá, beleza, só isso aí tá bom. E olha só, como é que vamos fazer agora? Você clica em avançar e você pode ver aqui no celular que ele já está processando o vídeo. Ou seja, ele vai encontrar aqui, e eu vou baixar o som antes de tudo, quando começar, porque senão pode dar um strike pelos direitos da música, não pode rodar no YouTube, tá? Então eu vou, assim que ele entrar o som aqui, eu vou baixar. Sugestão de áudio, sincronize automaticamente seus clipes com qualquer faixa. Ele vai buscar uma música que se encaixa com as imagens aqui, tá? Eu já cortei o som, pessoal, pra não vir, não haver aí algum problema com algum strike aí no meu canal, tá? Então olha só, você depois pode fazer os testes aí, você mesmo, faça aí dessa forma que eu coloquei. Vai passando as fotos e vai rolando o som. Você pode depois estar trocando o som, clicando do lado, escolhe a música que você quer. Ele faz o mesmo procedimento, processando o áudio, tá? O vídeo, no caso, ele vai processar e vai encontrar. Você pode ver que tem várias músicas aqui, ó, que você pode escolher a que daqui a pouco se encaixe melhor com o seu vídeo, tá? Com as suas imagens que você colocou, suas fotos e tudo mais. Ou você pode simplesmente clicar no pesquisar e encontrar a música que você deseja para sincronizar aí, tá? Depois que você sincronizou, você vai clicar em avançar e vai ficar aqui embaixo que vai ter aqui do lado uma prévia, tá? Então você vai clicar em prévia para ver como que fica aqui a imagem. Lembrando, o som não está rolando porque eu cortei o som aqui, porque por direitos autorais não posso ficar rolando som sem direitos autorais. Então eu não vou deixar rolando som, mas você no seu celular pode fazer o teste aí, que vai funcionar igual. Então olha só, você visualizou, ficou legal, do jeito que você quer. E você clica em avançar para publicar, tá? Então eu vou fechar aqui, não vou fazer a publicação, tá? Então pessoal, é dessa forma que você consegue sincronizar imagens com o áudio para os Reels, tá? Agora aí no Instagram, tá? Então você pode colocar várias fotos suas lá, joga uma música, ele vai sincronizar e aí você depois publica no Reels. Fica bem bacana também, uma forma também de você fazer uma divulgação, uma forma de divulgar produtos ou se divulgar você mesmo, fazendo fotos e tudo mais. E sincronizar o áudio bem legal, achando ele bem legal e de uma forma diferente também de aparecer ali no Reels, tá? Então se você não gosta de fazer outras coisas para estar publicando e você quer também intercalar um pouco, usa essa forma aí que é bem bacana, é novidade, tudo que é novidade no Instagram. E ele dá um engajamento melhor nesses vídeos novos, tá? Então beleza pessoal, eu espero que você tenha gostado aí do vídeo. Se você gostou, deixa um like aí para ajudar o canal e não deixe de se inscrever também, tá? Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!